Então você é atriz também? Sou atriz. Eu comecei na música. Mas um ano e pouquinho depois, eu fui convidada pela Armazém Companhia de Teatro, que também é de Londrina, a fazer uma peça de rua que precisava de alguém que cantasse. Que cantasse pra fazer uma peça de rua. Aí eles me convidaram, eu era muito fã do trabalho deles, e eu fui. E aí também não parei mais. Aí foi uma coisa junto com a outra, assim, anos e anos. Foi o que me levou a sair da cidade. Acabei indo pro Rio de Janeiro pra trabalhar com Armazém no Rio. Ó, que legal. Então você já saiu como artista, já saiu carimbada. Já saiu da cidade carimbada. Muito louco, porque eu não tinha essa ambição, assim. Eu nunca, primeiro eu nunca tinha pensado em sair da cidade. Eu trabalhava com música na cidade, eu tinha uma banda lá muito legal, a gente trabalhava muito ali na região, até o interior de São Paulo, que era o Chaminé Baton, que chamava na época. O nome é ótimo. É. Foi toda essa década de 90, assim, a gente fez muito show por aquele pedaço. Isso. Isso é lá no Bar Valentino, que é um bar que existe até hoje na cidade, é um bar muito tradicionalzão lá, que acolhe muito a classe artística da cidade. Muito bom. Foi onde eu comecei a cantar. Silvio Ribeiro é o músico aqui? Isso. O artista. Silvio, meu grande amigo. Foi graças ao Silvio, foi o Silvio que me levou para essa vida aí de cantora. Você não cantava antes? Não. Gente, eu não fazia, não tinha nada a ver com o músico que eu fazia. Ah, que louco. O que você fazia? Vamos lá. Lá vamos nós. Por que a sabão? Tem uma trilha de violino aí. Sabe aquele meme, é música dramática, é uma facaquinha. É. E aí, gostando da conversa? Aproveita e curta o vídeo. E se inscreva no canal. Eu era atleta, né? Eu jogava vôlei. Que maravilha. Eu tinha acabado de me formar em educação física, pela UEL. Tem o nome de jogadora de vôlei mesmo, hein? Simone Maser, Ana Mose. Eu acho que é por isso. Olha só. Tudo ia bem, até que eu me machuquei. Machuquei feio, assim, machuquei meu joelho. E naquela época também, né, gente, a gente jogava com o tênis, que era uma coisa... Conga, era conga. Quase, praticamente. É. Você machucar o joelho nessa época também é terrível, né? É. Terrível. Aí machuquei e fiquei meses afastada, assim, tratando. Quando eu voltei, não voltei legal, muito medo de voltar a jogar e tal, eu acabei me afastando e, obviamente, deprimi. Porque eu fazia isso a vida inteira. Fiz uma faculdade pensando nessa carreira. Não. E nessa depressão, esse amigo me catava em casa. Não, eu tenho um ensaio que ele cantava num coro cênico. Vamos comigo. E eu ia com ele, todo dia. Lá pela décima vez, a regente do coro, que também é uma amiga muito querida, hoje, falou, vem cá. Você não quer cantar com a gente? Vai que, né? Desculpa, você tinha quantos anos aí? Nessa época, isso foi em 88, 89, 20. Ah, tá. 20, 21 anos. Aí, comecei a cantar assim. Cantei, eles curtiram, eu entrei pra esse coro cênico, a gente começou a fazer umas coisas assim, em bar, umas esquetes, umas coisas. E aí, não parei mais. Aí, esse coro cênico foi se transformando numa banda e eu acabei ficando como vocalista dessa banda, que legal. e eu acabei ficando como vocalista